Essa área restrita que o Douglas notou que existia essa limitação e trouxe aqui a reportagem para a gente. Agora espaço para a participação popular. Um esgoto estourado é o que mais tem pelas ruas de Aracaju. No bairro 17 de março, uma telespectadora está sofrendo com um esgoto bem na porta da casa dela há mais de um ano, pessoal. Acompanhe agora o vídeo da telespectadora do BG Manhã. Bom dia, Diego. Então, estou fazendo essa filmagem para você nos ajudar, porque já tem um ano que a gente está passando por esse sofrimento aqui no bairro 17 de março. Um esgoto estourado na casa da minha vizinha. Já não sei nem quantas, já não sei mais o que foi o que eu fiz para a Desa e a Desa. Nós estamos mandando uma equipe, estamos mandando uma equipe e essa equipe nunca chega. Nunca chega. Então, pedimos ajuda a vocês. Pronto, saiu o vídeo da telespectadora. Se você também tem sua bronca, manda para cá 996520105. É o zap zap do BG Manhã. Toda a demanda que a gente recebe do telespectador, a gente repassa direto para a assessoria de comunicação da Desu. Desu, como é produto?